Enfim, 25 anos. Parece que foi ontem, né? Foi ontem que eu fundei o escritório, sozinho, numa sala pequena, pensando sempre no futuro. Mas eu tinha certeza que um dia a gente ia ter um grande escritório. Hoje somos quase 600 pessoas, um escritório que atende a todas as áreas do direito. Eu fico orgulhoso de ver essa trajetória. Uma trajetória sem nenhuma mácula, uma trajetória sem passar ninguém pra trás. Uma trajetória acreditando na ética, acreditando em todos aqueles princípios que eu aprendi, tanto na escola quanto em casa. Fazendo uma retrospectiva, eu vejo diversas vitórias ao longo desses 25 anos. Mas nessa trajetória, tivemos diversos momentos muito importantes. Abertura do escritório de São Paulo, abertura da filial de Santa Catarina, depois a de Porto Alegre. Vários clientes de referência, como o Pão de Açúcar, que foi o nosso primeiro cliente grande, mesmo com poucos processos, mas nos tornamos uma referência incontencioso de massa. Depois também, o outro marco foi o crescimento da área do direito estratégico. Os nossos sócios, que hoje cuidam das áreas, de uma maneira tão espetacular, cada um com a sua especialidade. O trabalhista, tributário, societário, contratos, M&A, cada um na sua especialidade, trazendo o crescimento do dia a dia do escritório. E falando em 25 anos, a gente espera que os próximos 25 anos venham com tanto sucesso, feito esses últimos que passaram. Que nos próximos 25 anos, a gente possa falar de tecnologia, de inteligência artificial, de blockchain, sem medo. Sem medo que essa tecnologia vai afetar a vida dos advogados. Na verdade, sempre tratamos a tecnologia como nossa aliada. E jamais como nossa concorrente. E nos próximos 25 anos, essa aliada, com certeza, vai estar mais próxima da gente. E para finalizar, pessoal, ao invés de cantar os parabéns para o próprio escritório, eu queria agradecer a todos que participaram dessa longa jornada. Porque sem todos aqueles que estiveram desde o primeiro ano até o nosso último ano, a gente não seria um sucesso de escritório com 25 anos. Muito obrigado a todos que participaram dessa trajetória de sucesso. Valeu!